Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja City Class Games. Lá você encontra diversos produtos e acessórios de Magic The Gathering e outros card games. Usando o cupom UMOTIVO5 você ganha 5% de desconto em todo o site e de quebra ainda ajuda o canal. Links na descrição. Oi, eu tô aqui, eu vou no outro vídeo e vou no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um Deck Tech Modern pra vocês. Exatamente dessa vez nós estamos aqui como prometido com o KCI. Eu chamei aqui alguém pra me ajudar a trinchar esse deck pra entender superficialmente, claro né, não vai dar pra explicar nas suas minuciosidades como ele funciona. Estou aqui com o meu amigo Ângelo do canal Cabrito Montez. E aí Ângelo, beleza? Beleza André. Fala aí pessoal, por três vezes eu sou o Ângelo e tô aqui pra tentar dar uma detrinchada no deck. Ele é um pouco mais complexo do que a gente gostaria pra poder estar explicando, mas acho que a gente consegue. É isso aí. Eu passei a semana inteira com medo desse negócio ser banido e o vídeo acabar indo pro espaço, mas não foi. Então estamos de pé aqui com o nosso Deck do KCI. Seguinte, logo no slide inicial aqui, quando a gente tem um Deck Tech Combo, a gente costuma, né, de um Deck Combo a gente costuma explicar primeiro o combo e depois explicar a função de cada carta. Se é uma carta combo-cêntrica, se é uma carta de suporte, uma coisa que protege o combo, alguma coisa do gênero. Então, vamos lá. Primeiramente a gente tem aqui o slide inicial, que tem o Kroken Ironworks. É um artefato de custo 4, a gente sacrifica um artefato e adiciona duas manas da Jave de Mana. Ok. Nós temos o Scrap Troller, ele é uma criatura 3, manas 3, 2. Quando ele, o outro artefato, é colocado no cemitério vindo de jogo, a gente retorna pra mão do cemitério, né, o artefato com o menor custo de mana. Então, se tiver algo de custo 0, a gente vai ter que voltar algo de custo 0. Se a gente voltar algo de custo 1, a gente volta algo de custo 1 e assim por diante. E nós temos, por fim, aqui, uma carta chamada Me Retriever, que é um artefato de custo 2, 1 barra 1. Quando ele morre, a gente retorna outro artefato do cemitério pra mão, ok? Beleza. Ângelo, como é que esse deck geralmente comba? Geralmente pro combo ideal, você precisa de uma KCI na mesa, um Scrap Troller e um Mir. E, geralmente, tem uma KCI e uma Mox na Grave. O que você vai fazer? Você vai sacrificar o Mir pra KCI, certo? Sacrificando o Mir pra KCI, você tem o Trigger do Scrap Troller. Com esse Trigger do Scrap Troller, você pode devolver um artefato de custo 1 ou menos. Porque é o custo do Mir menos 1. Justo. Com esse Trigger... No caso é a Mox. Exato. Nesse caso é a Mox. Beleza. Aí você vai ter dois Triggers, certo? Você tem o Trigger do Mir pra devolver um artefato qualquer. E o Trigger do Scrap Troller, pelo Mir ter morrido. Certo. Com o Trigger do Scrap Troller, você devolve a Mox que tá no seu Grave. Com o Trigger do próprio Mir, você devolve a KCI. Então nesse processo você tem duas manas em colores e duas cartas que voltaram pra sua mão com o Mir na mesa. Beleza? Certo. Perfeito. Geralmente não precisa ser a KCI. A real é que você só precisa de um artefato com um custo de mana convertido maior do que o do Mir pra poder fazer um loop devolvendo ele. Geralmente a KCI vai tá no Grave porque ninguém quer a KCI na mesa. KCI na mesa é morte. Então eles vão tentar descartar, vão tentar... Geralmente é a KCI que tá. Mas se você tiver, por exemplo, o Scrap Troller no cemitério, também já te ajuda. Porque na real você só precisa de uma coisa que custa mais pra poder devolver o Mir. Certo. Então beleza. Eu tenho duas manas flutuando em colores. Aí eu vou fazer o quê? Vou castar a minha Mox. Castei a Mox. Virei ela pra mana vermelha. Virei, geralmente é vermelha porque a sua condição principal de vitória, geralmente, não sempre, é a bomba de pirita. Quando você tá com a bomba de pirita, você consegue ter uma interação melhor com o deck. Mas eu já vi decks, e já é preferência pessoal minha, gente usando o Benefire. Porque já não pode ser anulado, não pode ser prevenido. Então é certeza que você vai matar. E no Magic Online é bem melhor porque você não precisa perder um monte de tempo pra ficar voltando a margem de bomba e tal. Ou até em Haku, muita gente usa em Haku porque reclama do tempo no Magic Online. Exatamente. Na verdade eu não sou jogador de KCI, eu sou jogador de eggs que usava KCI. Então acaba sendo, na interação, é praticamente a mesma coisa. Só que só não usava Scrap Troller. Então acabou adicionando uma tequia a mais. Mas tudo bem, a gente castou a Mox e gerou uma mana vermelha. Então a gente tem duas em colores e uma vermelha. Certo? Vamos sacrificar a Mox pra KCI. Então nesse processo a gente tem cinco manas, sendo quatro em colores e uma vermelha. Beleza, a gente tem quatro em colores e uma vermelha. A gente vai e casta a KCI. Certo? Castei a KCI que eu tinha devolvido pra mão. Vou sacrificar a KCI. Sacrifiquei a KCI, eu vou ter duas manas. E um trigger pra devolver o Mir pra mão. Porque o custo do Mir é menor do que a KCI. Então eu tenho uma mana vermelha e duas em colores na pool, certo? Devolvi o Mir. Quanto que ele custa? Dois. Castei ele. Posso sacrificar ele de novo. Devolver a KCI e a Mox. E nisso gira a mana vermelha infinita. É assim. É infinito, mas é em loop. Você não consegue fazer esse processo no mall, principalmente, várias vezes e só definir. Você tem que fazer ele. Então vai te comer muito tempo. Quando você joga na vida real, que é por isso que o deck faz tanto resultado, mais na vida real do que no mall, você pode simplesmente definir a quantidade de vezes que você faz esse loop. Aí com mana vermelha infinita, lembrando que pode ser de qualquer cor. E não precisa ser qualquer cor, pode ser em color também. Só que nesse processo você, em vez de pagar as manas em colores, paga vermelha. Você tem mana infinita. E pra mana infinita, você... Você faz o que você quiser, né? Exatamente. Se você quiser adicionar um artefato de uma mana, geralmente os eggs, que quando morrem você compra um card, você consegue, sem gerar essa mana infinita, porque aí você só casta o egg que custa um, aí a única coisa que vai diferenciar é que no trigger do Scrap Troller pro Mir, você devolve esse egg de uma mana e esse egg de uma mana devolve a Mox. Não faz tanta diferença, você vai... Só que você não vai gerar mana nesse processo. Nesse processo você vai comprar seu deck inteiro. E é geralmente assim que o deck ganha. Sim. É, porque a gente usa uma cópia. Eu não sei quantas, deixa eu ver. A gente tá usando... Bom, nessa lista usa quatro cópias de Spell Bomb, só que algumas listas não usam Spell Bomb, usam em Haku e não usam quatro cópias. Então, você pensa, porra, uma cópia só, como é que eu vou achar? Não tem outro tour. Você tem os Ancient Seer Wings, mas o deck compra tanta carta que você geralmente encontra todas as cartas, todas as partes do combo tranquilamente, né? Sim. A única coisa que eu recomendaria, além dessa lista, é quatro Mox. Porque, como eu disse, ela ajuda muito, ela quebra muito galho na hora de fazer a mana infinita. Tudo bem. Que ter a Pirita é legal. E além das Piritas, geralmente recomendo usar uma condição de vitória secundária. Porque, por exemplo, se você tomar uma Needle na Pirita, ou alguma coisa assim, você acaba perdendo. Sim. Mas, geralmente, usa umas duas condições de vitória e quatro Mox. Vai subir o preço do deck, mas ele vai deixar mais consistente. É, eu não sei exatamente por que essa lista tá usando duas cópias. Eu copiei de alguma lista que fez 5-0, ou alguma lista que fez um resultado no GP recentemente. Eu acho que eu também usaria quatro cópias. Eu quis copiar a lista literalmente, assim, pra evitar que eu modificasse de forma errada, sabe? Mas eu acho que quatro cópias é o ideal mesmo. É a única coisa que eu jogo diferente. Porque eu pego esse deck pra jogar, joguei algumas vezes com ele. E a única diferença é que quatro Mox e duas Pirita. E tudo bem que eu jogo com 61 cartas, mas isso aí é história.vídeo. Não, aí é doença mesmo, né? Porque 61 cartas não faz o menor sentido. Mas a 61 é a condição de vitória secundária. Mesmo assim, é número ímpar, não dá. Tem que ser par, cara. Eu tenho toque. Tudo bem. Ímpar não dá. Inclusive, eu fico muito chateado que o sideboard tenha 15 cartas e não, tipo, 14 ou 16, tá ligado? Mas, enfim, isso aí já é problema meu. Se bem que múltiplos de 5, tudo bem com o meu toque, né? Whatever. Vamos lá. A gente tem aqui, então, o slide inicial. A gente, tentando resumir de forma bem mais resumida, o ideal é que você tenha essas três cartas que estão aí, né? O Caracane Ironworks, o Scrap Trawler, o Mir e algum outro artefato de custo 1 ou 0. Você sacrifica um para o outro. Aí eles sempre vão voltar o de menor custo. Aí você sacrifica o de menor para maior. Vai voltando, 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 fazendo loop e adicionando mana infinita. E com a mana infinita você faz o que você quiser. Agora vamos entender a lista do deck, porque o deck não tem só essas cartas. Ele tem várias. Vamos tentar entender qual é a função de cada uma delas. Nós temos aqui o deck, apesar de ter uma base em color, ele tem cores, né? A gente tem quatro Grow of the Burn Willows, duas Florestas e dois River Hub. O deck é, grosso modo, GW, né? Tem duas cartas coloridas na lista só, que é o Ancient Steerings e a Spell Bomb, se você contá-la como colorida por culpa da habilidade dela. Mas no sideboard você tem várias coisas também que você pode usar, que são verdes ou vermelhas, né? Na verdade, você consegue gerar mana de diversas cores. Então tem sideboards que usam mágicas até de outras cores, se eu não estou enganado. Ele tem abertura para poder jogar até cinco cores por conta da lista dele. Só que você geralmente usa GR, porque seu tutor principal, seu ponder do Modern, é verde. Então eu vejo o Groove como uma boa escolha, principalmente contra Death Shadow. Mas não só contra Death Shadow, você é um deck que quer correr contra o tempo. Só que você não quer fazer que seu oponente te mate mais rápido. Então a Groove, no final, como você está combando infinito, tanto faz ele ter 50 de vida ou ele ter 20. Exatamente. Então a Groove é ótima nesse quesito, né? E eu já vi tanta gente matar Death Shadow por culpa da Groove, que é sensacional. A galera esquece que ela dá vida. E ela faz o que você precisa. Ela adiciona a mana verde ou vermelha. E não tem restrição de, ah, depende do turno que eu jogar, ela entra desvirada ou virada. Ou eu preciso tomar dano para baixar ela. Não, ela está ali, ela gera a mana da cor que você quiser, quando você quiser. E o Draw Back para você não significa nada. Porque um de vida a mais, um a menos para o cara, whatever. Porque você vai ganhar forma infinita. A Floresta está aqui, né? Porque a gente tem aí Field of Ruin, Ghost Quarter, Path to Exile e etc. no formato. Então Forest é interessante. E a gente tem dois Leader Hub também, pelos mesmos motivos da Groove e da Burn Willows. Ela adiciona a mana da cor que a gente quiser, sem restrição nenhuma. A única questão é a energia. O deck não tem como ganhar energia de forma alguma, a não ser pelo Leader Hub, até onde eu sei. Mas ele gera a mana colorida em dois turnos diferentes. Então está ótimo saber se você precisa. Não precisa de muito mais que isso, não. Continuando a nossa base de mana, a gente tem quatro Dark Seal Cidadel. Que ela encaixa perfeitamente no deck. Porque ela é um artefato, certo? Então a gente pode sacrificar ela para alguma outra coisa, certo? Além de tudo, ela é indestrutível. Então ela é um artefato que o cara não consegue destruir. A gente tem aqui a Inventors Faire. Fala para mim sobre a importância da Inventors Faire nesse deck. A Inventors Faire, na verdade, é, no meu ponto de vista, a carta que faz o deck realmente funcionar. Porque, como você usa vários artefatos para poder combar, você consegue ter um tutor instantâneo, que é importante. Que você deixa suas manas abertas, faz no instantâneo. Além de ser quatro manas sem cor, então tanto faz, você consegue buscar instantâneo a peça que te falta. Se te falta uma peça só, beleza. Deve que colocar na mão e comba na volta. Isso te dá muita resiliência contra a destrói artefato, destrói permanente, tipo, path, push. Por quê? Você tem redundância no seu deck. Então o cara vai destruir, você ignora isso e busca o que falta. Sim, e além disso, pode parecer que não, mas esse um ponto de vida que você ganha na manutenção, ela é muito importante. Porque, às vezes, você está jogando contra um deck mais agressivo, como, por exemplo, um Burn. E, às vezes, esse um ou dois pontos de vida que você ganhou com ela no campo, fazem uma diferença brutal, né? Exatamente. É que nem o caso da Groove. Ela está aqui para que você atrase a corrida do seu oponente. Não que adiante. Exatamente. Esse é um deck combo, então ele precisa estar vivo até conseguir combar, né? A gente tem aqui quatro cópias de Buried Ruin, que é uma carta sensacional. A gente vira, adiciona uma mana em color. O que não tem problema, porque a base do deck é em color mesmo. Então, a gente não está muito preocupado em gerar a mana colorida, apesar de que, às vezes, é importante. A gente paga duas vidas, sacrifica e retorna um artefato do cemitério para a mão. Como o Ângelo falou no início, a galera sempre vai dar alvo no KCI. Então, os Totsis vão tirar KCI, o Duras vai tirar KCI, o Colagans comendo vai destruir KCI. Tudo vai destruir o KCI e vai tentar botar ele para o cemitério. Então, sempre que a gente precisar daquele KCI ou do artefato que falta, do Scrap Troll ou alguma coisa que morreu, a gente pode pagar dois, sacrificar e voltar esse artefato para a mão. Então, é uma carta que permite com que a gente tenha uma segunda chance de combate, digamos assim. E o custo de pagar três e sacrificar ele não é muito forte não, cara. É bem tranquilo de você fazer isso, porque o deck tem um número ok de terrenos. Então, você geralmente atinge seus land drops da forma que você quer, né? Ela também é bem sinérgica com a própria KCI. Por quê? Ela precisa de duas manas para devolver um artefato. A KCI é um artefato que sacrifica um artefato e gera duas manas. O oponente vai tentar destruir, sacrifica a KCI para ela mesma, ativa a habilidade da ruína, devolve para a sua mão e está tudo certo. Você salvou seu combo. Exatamente. Faz sentido. Eu não tinha pensado nisso. A gente tem aqui agora a própria KCI, né? Que é a carta que dá nome ao deck. Enfim, a carta que disparou de preso de uma forma absurda ultimamente aí. E agora nós temos aqui os nossos eggs. Eu separei eles em eggs de custo 1, de custo 2. Apesar de que tem um deles no segundo slide que pode ser de custo, acho que 0 basicamente. Mas enfim, vamos lá. A gente tem aqui 4 Chromatic Sphere, 4 Chromatic Star e 4 Terrarion. São cartas que a galera do Pauper, inclusive, conhece muito bem. A Esfera e a Estrela jogaram por muito tempo no Tron, numa build de Tron que utilizava essas cartas. Hoje em dia só a Estrela vê realmente o jogo assim, mais no Affinity mesmo. Elas são muito parecidas, mas elas têm uma pequena diferença. Qual que é a diferença principal delas, Angelo? Assim, a Esfera tem a habilidade de pagar uma mana, adicionar uma mana de qualquer cor e comprar uma carta. Note que é quando você ativa a habilidade. A Estrela tem, sacrifica, certo? 2 pontos. Então a habilidade dela é adicionar uma mana de qualquer cor. A sua reserva. Só que a habilidade dela diz que quando ela morre. Não quando morre, quando colocar no cemitério. Mas é traduzido aqui como quando morre. Então não importa como ela é destruída, você compra uma carta. Que aí entra no combo da KCI que eu falei. Se você sacrificar a Esfera para o KCI, você não vai comprar carta nenhuma. Porque você não usou a habilidade da Esfera. Mas quando você estoura a Estrela, você vai adicionar, você vai comprar a carta. Porque ela foi para o cemitério, independente de como ela foi. Exatamente. Tanto que eu vejo algumas listas que usam menos Esferas e mais Estrelas. Como 3 Esferas e 4 Estrelas, 2 Esferas. Geralmente depende muito da sua preferência. Mas geralmente é assim. Tá. E a gente tem 4 Terrarium também. Que ele é uma Estrela mais parruda, digamos assim. Porque ele entra virado, tem esse drawback. Mas você pode pagar 2 sacrificados, chamar 2 mana de qualquer combinação de cores. E aí tem a mesma parada. Quando ele vai para o cemitério, a gente compra uma carta. Ele entrar virado, às vezes, é um problema. Porque às vezes você quer mana colorida no turno que ele entra. Mas como a gente vai muitas vezes sacrificar ele para o próprio KCI. O que importa é adicionar essas duas manas que o KCI vai prover. E comprar a carta. O que permite que a gente continue no loop. Exato. E a mana colorida pode parecer não tão importante. Mas no próximo slide, ela vai ser genial para o deck. É. A gente tem aqui agora o Engineered Explosives. Que é uma carta que muitos decks usam no sideboard. Algumas listas de Prision usa de main deck também. Ela tem Suns Burst. E a gente pode pagar 2, sacrificar ele e destruir cada permanente que não seja terreno. Com custo de mana convertida igual ao número de marcadores de carga nele. Então a gente é de acordo com o número de cores diferentes que a gente usa para pagar. É isso? Exato. A ideia de Explosivos nessa lista, na verdade, é ser uma Mox ruim. Porque você pode castar ela por zero, sacrificar para KCI e beleza. Você não gastou nenhuma mana e gerou duas. Só que ela é seu hit contra a permanente de main deck. Porque com Estrela, Esfera e Terrarium, você consegue gerar 5 cores de mana diferente. Então você consegue destruir permanentes com custo até 5. Mas lembra que suas permanentes também vão. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Geralmente é legal usar contra hate de grave e hate de artefato. Mesmo que alguns hate de artefato não consigam parar na Explosivos. Por exemplo, Stone Silence. Stone Silence já não pode ativar Explosivos. Sim, realmente. Mas ajuda já. Sim, com certeza. E também tem algumas situações em que a gente não vai poder dar alvo no oponente por culpa de melee line ou alguma coisa assim. A gente pode tentar na base de Explosivos resolver isso aí. A gente tem aqui uma carta que acho que é um must have, né? Você precisa do playset do deck. Que é o Ikora Spring. Ele faz tudo o que você quer no deck. Ele compra a carta quando entra no campo e quando morre. E não é que nem num cooldown que muitas vezes você não vai ter como matar ele. Vai precisar voltar pra mão e baixar de novo pra comprar a carta. Não, cara. Aqui ele vai, tipo, no cooldown eu digo no deck cooldown e não com a carta cooldown, né? Porque daí, enfim, tem essa energia ótima. Mas nesse deck aqui, o que é legal dele é o seguinte. O KSI adiciona duas manas quando você sacrifica algo. Então você pode sacrificar qualquer coisa e adicionar duas manas. Fazer o Well Spring, comprar uma carta. Sacrificar o próprio Well Spring, comprar outra carta. E se você quiser jogar ele de novo, ele custa quanto? Duas manas. Então ele é, tipo, a carta perfeita pro deck, cara. Ela é uma carta que, tipo, você quer na mão inicial muitas vezes pra conseguir comprar cartas e encontrar as outras partes do combo, né? E com o Scrap Troller, ele devolve permanente de custo 1 ou 2. Artefato de custo 1 ou 2 do seu cemitério. Então você consegue continuar o ciclo. Ele é basicamente um... Zero mana compra duas cartas. É tipo isso. Que ainda tem o potencial de devolver... Que ainda tem o potencial de devolver artefato do seu cemitério pra sua mão. Exatamente. A gente tem aqui quatro Mindstones... É, quatro Mindstones, né? Duas manas no artefato. Gera mana em color. A gente pode pagar um, virar, sacrificar e dar um draw. De novo, essa aqui é outra carta que a gente não compra a carta se sacrificar com o KCI. Mas a gente pode acabar sacrificando ela pra ela mesma, né? E comprar essa carta. O que é importante aqui é que em muitas situações a gente vai querer comprar... A gente vai querer sacrificar ela pro KCI pra adicionar duas manas. E antes disso é importante com que a gente adicione a mana que ela mesma pode gerar. Então a gente vira ela, adiciona uma mana, sacrifica ela e adiciona mais duas. Então assim a gente já tem três manas, que é mais do que a gente gastou pra fazer ela, né? Exato. Ela além de ser um Ramp Spell, ela é muito importante no deck. Eu não recomendo usar menos de quatro. Porque ela... Adianta seu KCI um turno. E você pode fazer ele no turno três, né? Exatamente. Dependendo do tipo de terreno que você colocou, você já consegue combar. Porque se você colocou, por exemplo, os seus terrenos de artefato, creio que no deck só tem um, você vai ainda conseguir gerar mais duas manas, ainda sacrificando ele gera mais quatro manas e começa a fazer seu loop. Sim, exatamente. A gente tem aqui agora uma carta de suporte incrível, que é o Ancient Seerings. Como o Ângelo falou, é o Ponder do Modern. Eu sinceramente acho que nesse formato ele tá muito superior a um Ponder, porque ele tá olhando cinco cartas. E tem tanto deck que trabalha em torno de mecânicas incolores no formato. De Affinity a KCI, de Eudrazi a Tron. Tem umas outras builds de Eggers, né? Que usam aquele... Aquela carta branca que não é tão boa quanto a que foi banida, mas que às vezes funciona. Então tem tanto deck funcionando em torno do Ancient Seerings, que ela é uma carta que ultimamente tá muito forte. Eu vi, inclusive, algumas pessoas tá falando que ela seria banida. Eu acho que por enquanto não vale a pena banir não. Ela é uma carta bem forte, mas ela não é injusta no formato, na minha opinião. Mas enfim, o que ela faz? A gente paga uma, olha assim, que pega uma incolor. Terrenos são incolores e artefato também. É o que a gente precisa. Muitas vezes a gente vai manter a mão de um terreno só. Então a gente pega o segundo terreno que falta. Muitas vezes a gente vai buscar a carta-chave do deck, que é o KCI ou o Scrap Troller, alguma coisa assim. Tem algum outro motivo pra ela estar aqui? Eu acho que é mais pra cavar mesmo. Exato. E lembrando que ela é a única carta colorida do deck. Então, o que você vai achar? É, você vai achar. Exatamente. É bem isso, né? Até a Powered Spell Bomb, que é outra carta que te exige uma na colorida, ela continua sendo uma carta incolor. Então, mano, é isso aí. Temos aqui Mox Opal. Essa lista tá usando duas cópias. Eu não sei exatamente porquê, mas o recomendado mesmo, pelo menos na minha opinião do Ângelo, eu acho que a grande maioria das listas tá usando quatro cópias. Então, leve isso em mente. Se você quiser, você pode tirar duas cópias de Spell Bomb e colocar duas Mox Opal sem problema nenhum. Essa carta aqui é bem clássica do Modler. Muitos de vocês já conhecem, né? Joga no Affinity também, inclusive. É um artefato lendário. O que, teoricamente, não é um problema, porque você pode sacrificar ele pro KCI e depois baixar outro, tá ligado? Então, tipo, é de boas. Você não só perde ele, você acaba ganhando mana pra isso. E a gente vira pra ser um mana de qualquer cor na reserva de mana. A gente só pode fazer isso se a gente controlar três ou mais artefatos. Como vocês já viram nos slides anteriores, a chance de nós termos três ou mais artefatos é bem grande, até porque nós temos terrenos de artefatos, né? Lembrando que dá pra fazer isso no turno 1 também. Então, é, te ajuda a ser bem explosivo. Por isso que eu não gosto de ter menos que 4. Sim, você pode fazer Darksteel, Cidadel, virar, botar uma esfera, uma estrela, um Terrarion, baixar a Mox, ela já tá ativa, já usa ela pro Ancient Steerings, daí depois, mano, é ridículo, é muito forte. Ou você usa a Mox, adiciona a mana, depois faz outra Mox, adiciona a mana, faz um Mind Stone e tem, tipo, KCI turno 2, uma parada assim, sabe? É muito forte mesmo. Você consegue fazer esse tipo de coisa. É difícil, mas dá. Então, a gente tem aqui a Powered Spell Bomb, é um artefato de custo 1, a gente paga uma vermelha, sacrifica e dá 2 de dano a qualquer alvo. Existem situações, mesmo que pontuais, em que a gente vai usar ela só pra matar um bicho que tá incomodando mesmo, mas na grande maioria das vezes, a gente vai usar ela como Incondition mesmo, pra ficar pagando uma vermelha, sacrificando, dando 2 de dano no cara, voltando ela ou pra mão ou pro campo, depende do trigger que a gente for usar, congelar de novo e continuar dando 2 de dano no cara todo turno. E ela também serve pra continuar o loop, porque a gente pode comprar cartas com ela, né? Então, de novo, tome cuidado, essa é uma carta que não compra cartas quando vai pro cemitério, ela compra cartas quando você usa a habilidade Teleron. Sim, geralmente ela tá aqui pra poder matar Thalia, que Thalia atrapalha muito o deck. Verdade. E além de Thalia, é pra poder matar. Geralmente é só pra isso. Tem muito pouca criatura que atrapalha o seu jogo. Sim. Bom, no último slide aqui a gente tem, então, as duas criaturas que também fazem parte do combo 4 Scraptroller, né? Recapitulando que ele faz 3-3-2, quando ele ou outro artefato é colocado no cemitério vindo de jogo, a gente volta do cemitério pro campo, ah, cemitério pra mão, na verdade, o artefato com um custo menor do que o artefato que foi sacrificado. Então, se a gente sacrificar o Scraptroller, por exemplo, de alguma forma, a gente volta algo de custo 0, 1 ou 2. Se a gente voltar, se a gente sacrificar o Mii Retriever, a gente volta algo de custo 0 ou 1. Nós temos artefatos de custo 0, né? Mox Opal e Engineer Explosives, por exemplo. A gente tem artefatos de custo 1, como Esfera Cromática, Estrela Cromática e Terrarium. A gente tem artefatos de custo 2, por exemplo. A gente tem artefatos de custo 3, custo 4. Então, o deck funciona como uma espécie de cascata. Você sacrifica coisas menores pras maiores, ou coisas do gênero. Então, você consegue sempre voltar coisas e continuar o looping. É difícil de entender como esse deck funciona, né? Além dessas formas que a gente falou aqui, tem inúmeras maneiras de você combar. Ele não é um deck extremamente linear, em que você fala, vou fazer isso no turno 1, isso no turno 2, isso no turno 3, ganhei. Não. Não é, como eu disse, que nem um Splinter Twin, que você faz turno 3 Chatonil, do Exarch, na passada do Ponente, turno 4 comba. Não é que nem um Amulet Titan, que você faz primeiro Amuleto e depois baixa 3 Terrenos, Titã e ganhou. Não é assim que funciona. Ele é um deck bem diferente dos outros decks. Ele é um deck complicado de jogar. E um dos motivos principais pra ele estar indo tão bem hoje em dia no metagame é que muita gente não sabe jogar contra ele. Eu tô tendo dificuldade de explicar como o deck funciona. Imagina só você jogar contra esse deck. Você não sabe o que anular, você não sabe o que descartar, você só sabe que o deck se chama Clark and Ironwork, você tem que matar essa card de algum motivo. Só que as pessoas, no geral, não sabem jogar contra ele. Então, esse é o tipo de deck que tá em alta no metagame, ele tá tendo ótimos resultados, mas ele não é imbatível. Assim que as pessoas aprenderem a sidear contra ele, jogar contra ele, a ideia é que o deck se estabilize. Assim como foi com o Lantern Control, por exemplo. O deck saiu aí, ganhou o Pro Tour, não sei o que. A galera, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E as pessoas estão aprendendo a jogar contra o deck e a ideia é que ele perca um pouco da força. Mas ele é um deck muito forte, tem que ficar de olho nele, porque senão, eventualmente, o Clark and Ironworks pode ser banido, certo? Bom, então, antes de finalizar aqui, eu quero agradecer ao Ângelo por ter topado o convite aí, por estar ajudando a gente a tentar entender como é que esse deck funciona. O Ângelo tem produzido conteúdo para o canal do Cabrito Montez, o canal do meu amigo Tio Vini. Faça o jabá aí do trabalho do Cabrito por lá. Bom, pessoal, meu principal foco é trazer o pauper para o formato. Mas como eu cacei, está nas trendings aí e eu jogava um pouco de eggs, o Tio Vini me desafiou para poder fazer um vídeo. Não tem muito tempo e vi que o feedback é muito positivo. pretendo ainda essa semana antes do GP gravar o vídeo. Não prometo soltar antes por conta da nossa fila. A gente tem... Estamos em set gravando o conteúdo, então não dá para tentar furar a fila de todo mundo. Mas até lá a gente já tem mais um segundo gameplay. Espero estar jogando um pouco melhor. Beleza, é isso aí. Então eu vou deixar o link do canal do Cabrito Montez aqui na descrição do vídeo. Eu só não vou deixar o link da Twitch do Cabrito Montez aqui na descrição do vídeo, senão o YouTube vai querer me matar. Então isso não vai rolar. Mas é Twitch, eu acho que é twitch.tv barra cabrito montez ou cabrito underline montez. Cabrito underline montez. Exatamente. Então vai estar aí para quem quiser dar uma olhadinha. twitch.tv barra cabrito underline montez. O Tio Vini faz live acho que de segunda a quinta, alguma coisa assim, é isso? Ele geralmente faz de sábado a sábado dependendo de alguns dias. Ele só não faz o domingo que ele resguarda para ele. Mas aí, como ele trabalha, ele termina de fechar o bar e vai fazer a live. Então, nem sempre tem horário. Tem algumas que começam às 10, tem algumas que começam às 2 da manhã. Mas geralmente... Beleza. Então cola na Twitch do Cabrito Montez lá pela meia-noite que geralmente vai estar o Tio e ela jogando Magic. É isso aí. Agradeço pela oportunidade de estar dando para poder aparecer aqui e... espero estar produzindo mais conteúdo aí para vocês. Obrigadão. É isso aí. Imagina. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, além do vídeo do Ângelo, alguns outros deck techs. Eu encontrei uma animação sensacional aí no YouTube explicando como o KCI funciona. Realmente fazendo algo que a gente não tem condições de fazer aqui, que é simulando o combo com várias animações mesmo. Fica um pouco mais fácil de entender se você souber de inglês ou você pode mesmo, na verdade, tentar enxergá-la na prática o que a gente falou aqui na teoria. Eu vou colocar alguns outros gameplays também de alguns jogadores profissionais jogando com o deck para vocês tentarem entender melhor como ele funciona. O KCI é um deck bem legal, mas é o que eu disse. Assim que as pessoas aprenderem a jogar contra ele e aprender a sidear contra ele, ele perde um pouco de força, mas ainda assim é um deck bem forte. Novamente, agradeço ao Ângelo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal. Minhas redes sociais estão aí na tela para quem quiser me seguir. Um grande abraço e falou!